Dicas ótimas com Cláudio Bás. Tudo bem, Cláudio? Muito bem, você? Muito bonito o seu tênis. Vamos começar. Olha que lindo. É um lanceamento. Acabou de chegar lá na loja. E essa combinação de branco com laranja retrata bem a coisa do verão, né? Hoje está um dia quente aqui em São Paulo, lindo. Está quente mesmo. Olha como fica bonito no vídeo. E fresquinho, né? O que é melhor. E é legal que você pode usar sem meia, com meia, com bermuda, com jeans, de jeito que você quiser. Muito bom. Isso para os meninos. Agora para nós, meninas. Bruna, por favor. Olha que sandália mais gostosa. Essa é um show, né? Muito bonitinha, né, Cláudio? Olha. Um saltinho mais baixo. Isso. Você viu os detalhezinhos na frente? A gente sempre preza por isso, né? No caso, a tira que prende em cima. Olha lá, ela tem todo um detalhe de florzinha. Um estampadinho, né? Um estampadinho, entendeu? E sem contar que é um salto, né? Olha só, é um salto assim, muito... Sabe aquele salto meio universal? Que toda mulher tem que ter um sapato... Mulher adora sapato de salto alto também. Mas a gente adora alto, baixo, médio, todo. Isso, olha lá. Então, assim, essa é uma sandália tipicamente assim... Sabe quando você vai para o teu trabalho? Entendeu? Porque às vezes você fica muito em pé, se você trabalha no escritório, ou trabalha num shopping, ou trabalha com vendas, que tem que andar muito para lá, para cá. Então, assim, essa é uma sandália ideal para esse tipo de coisa. Perfeita, né? Perfeita, mas serve também para você sair para a tua balada, para o teu jantar. E muito confortável para a mulher que não pode usar um salto alto. Uma boa opção também. Exatamente. Obrigada, Bruna. A Nayara agora... Olha que lindo! Se você soubesse o que essa sandália é leve... Eu sei, confortável como todos. E ela, assim, ela traz, assim, um apelo de moda, uma super tendência, que é esse salto adabela, entendeu? Que ele é todo feito em corda, né? Vou pedir para o Cabral mostrar bem direitinho. Olha que lindo! Bem delicadinho, né? Olha, e ela é toda furadinha, né? Sabe aquela coisa assim que o seu pé tem que respirar nesse verão, entendeu? Era toda... E olha, sem contar que tem, assim, o detalhe na frente, que é aquela coisa do laço, né? A gente sempre retrata, assim, que a mulher, a pontal, tem essa coisa de deixar a mulher muito mais feminina do que ela é. É. Então, assim, a gente tem esse cuidado de fabricar os calçados nesse sentido, né? De deixar a mulher bonita, deixar a mulher feminina... Confortável. E essa sandália é muito confortável. Agora, eu sei que vocês têm sapatos ótimos, mas os cintos e as bolsas também são de arrasar, né? Você não tem noção... Olha esse cinto! O sucesso que está fazendo os cintos e as bolsas. Mas tão lindo e tão baratinho do que a gente nem acredita, né? Já que você falou em baratinho, vamos lembrar aqui, ó... Olha o cartão. Você pega o seu CPF, o seu RG, entendeu? Você passa em qualquer uma da loja da Pontal, você faz a sua ficha. No máximo, não leva nem cinco minutos, Kátia. Não, é rapidinho, né? E você, com esse cartão aqui, você consegue comprar qualquer produto em dez vezes fixas. Olha que maravilha! A prestação... É, vai sair tão pequenininha. Nossa, não vai nem sentir a pagar. Não, vai ser mais barato que um almoço. Mas vai sentir a diferença na hora que abrir o seu armário, um sapato mais lindo que o outro depois ali, ó. Lindo mesmo. Obrigada, viu, Nayara? A Anne... Ah, e essa rasteirinha, olha só. Não, essa rasteirinha. Essa a gente vai falar. Essa eu tenho que ter. E é verdade. Essa rasteirinha. Olha que linda. Eu tenho que pedir para a Anne. Olha só, olha que coisa. Ah, e o brilhinho que tem na ponta. É... Não é só no pinto do pé. Deixa eu tirar a rasteirinha dela. Dá licença aqui, Kátia. Olha aqui. Sabe por que eu quero mostrar essa rasteirinha? Olha aqui, ó. Ela tem várias coisas que a gente remete à coisa da moda, né? Do estilo. No caso aqui, é os brilhozinhos, né? Olha que lindo. Olha que lindo isso aqui, ó. E essa alça, ela é toda trançada. Que essa é uma super tendência. Ai, gostosa, né? E você viu como é macio, ó? Não machuca o pé, não machuca nada. E sem contar o que você já falou, né? São esses brilhozinhos, né? Olha que bonitinho. Acho que a Ponta é a única pessoa, a única loja que tem esse cuidado. De fazer uma coisa diferenciada. Um acabamento diferenciado, né? Bonita, entendeu? E você sabe o preço? Não faço ideia. Você não faz ideia? 110. Quanto? 110. Não. Outra chance. 99? 99. Não. 89? Não. 79? 44. 44? Só? Só. Então fica assim... Menino! Que barato! Uma opção pra você aqui, ó. Ó, tá chegando o Natal, né? Todo mundo tem que dar um presente, né? 44,90? 44,99. Muito barato! E olha o produto! E linda, olha! Ah, essa eu gostei também. Na verdade, eu gosto de todas. Agora, a bolsa. Olha que linda essa bolsa também. E esse tom, né? É um tom super tendência, entendeu? Que lindo! Ah, e tem lagartixinha! É, aquilo que a gente fala. A gente precisa... Tem os detalhes. O importante da Pontal é os detalhes. E olha o couro, Cátia. Eu vi, é uma delícia. Ai, é bem macia, né? E um tamanho legal, que não é uma bolsa nem muito grande, nem muito pequena. Cabe tudo que a gente quer, é mais um pouco, né? E fora os zíperes, né? Você viu que tem zíperes aqui. Não, a mulher adora bolsa com repartição, pra gente deixar tudo separadinho. Muito lindo! Obrigada, Claudio! Obrigada, Anne! A Val, agora. Ah, e essa racerinha também é muito bonitinha, né? Muito bonitinha. Você viu só? Ela também tem uns brilhozinhos, né? Essa já tem um brilhozinho um pouco mais escuro, né? De repente... É delicada. É, mas olha a pedra de cima, que linda, né? Muito linda. Uma coisa que traz uma coisa meio do ônibus, né? E a hora que você olha assim no pé, dá a impressão que você tá descalço. Ah, mas dá mesmo. Olha lá, olha o vídeo. O bom é isso. É um sapato que você nem percebe que tá usando, né? E você falou a palavra chave, você nem percebe que tá usando. Nem percebe. E essa bolsa... Não, essa bolsa é de parar o trânsito. Ela tem, olha lá, ela tem uma alça toda em acrílico. Acrílico não, toda em ferragem. Olha, que linda. Que é a alça mais curta. E você vê que assim, eu vou pedir pra ela colocar a alça mais curta e segura aqui pra mim. E esse trançado também, né? Isso. Olha que linda. E você viu as ferragens, né? Não, muito chique, muito linda. E o cintinho dela é a coisa mais charmosa, o cinto, olha. E você viu que tem toda uma coisinha do lado, ó, na frente, é um que desce, um... Um detalhe, né? Um detalhezinho. E você viu a fivela do cinto? Eu vi, chique no último. Chiquérrimo, né? Dá uma olhada na fivela do cinto. Sabe que isso faz toda a diferença. E olha o look bacana que ela tá usando. No caso, a gente produziu ela com shorts e com uma camiseta regata, mas você pode muito bem usar com vestido, com terninho, entendeu? Muito bonito. E essa bolsa tem duas funções. Você pode ir com ela pro trabalho, você usa essa alça mais longa. E se você quiser ir pra balada ou pra um jantar? A menorzinha. A menorzinha. Você tira ela, esconde e vai com a menorzinha. Muito linda. Obrigada, Val. Agora, a Lidza. Ah, e essa é aquela linha maravilhosa. A Max Comfort. A Max Comfort. Isso. Isso a gente não pode faltar. Não, não, não. Tá sendo um sucesso. Todos os profissionais da área de beleza, saúde. Mas que lindo esse sapato, chique, né? Que lindo. Olha só. Mesmo que se você não é da área de saúde e beleza, não nada como ter um sapato branco também, porque assim, ele tem todo um apelo de moda, né? É. Então, assim, esse produto você pode achar no www.maxcomfort.com.br. Maxcomfort.com.br. É, que é uma linha voltada aos profissionais de beleza, de saúde, mas que você também pode levar um sapato desse para o seu dia a dia com a maior tranquilidade. É, principalmente porque com esse nome a gente sabe que é o máximo de conforto mesmo, Se você sepasse por que isso é massinho, para quem trabalha... Eu sei, eu tenho tênis desses, é ótimo. Depois que a gente descobre essa linha, você vai ver. Pensou em sapato branco, você já sabe onde ir, né? Exatamente, na Pontal, na linha Max Comfort. É só chegar em qualquer uma da loja e pedir. E tem uns modelos que a gente pode comprar pelo site. Exatamente. Ah, eu já achei. Tinha dofo santo lá? Não só funciona, mas comprando. Obrigada, viu, Litsa? Agora, o Jonas. Sempre tem que trazer um... Ah, esse é lindo também, hein? Lindo também, entendeu? E dá até para... Olha só. Cátia, mas o que é esse? É leve? Parece que você está descalça. Doutor Jonas, por favor, né? Doutor Jonas está vestido hoje de médico, entendeu? Ele é médico. Dermatologista. Mas é um sapatênis, né? No caso, lá da Max Comfort. Então, você também consegue usar ele com calça jeans, com uma calça jeans escura, uma calça jeans lavada. Ai, mas olha que legal o cordão, o cardaço, como é. Um pouco mais, né? Uma cor diferenciada. Justamente para que você tenha duas funções, né? Você compra um produto e você consiga usar ele no teu trabalho e também no teu lazer, né? É verdade. E fica elegante e confortável. Muito bom. Obrigada, doutor Jonas. Agora, Jéssica. Ah, gente, olha isso. Você não tem noção. De bolinha. O sucesso que esse pé de pulo fez aqui com a tua produção. Aqui o pessoal da maquiagem, as meninas. Olha só que graça. E confortável é pouco, hein? Vou pedir para ela ficar de ladinho. Fica de lado para mim, por favor. Olha, olha. Olha lá. Que lindinho, né? Que lindinho. E ele tem no preto e branco também, tá bom? Ah, preto e branco também. É. E esse é o famoso pé de pulo. É uma coisa que a avó da gente nos fala muito, a mãe. É verdade. Entendeu? E no caso, assim, ele também... Você viu que a gente proporcionou também um diferencial? Na frente, ele tem um lacinho do lado, né? A Pontal sempre traz essa coisa do lacinho para deixar a mulher bem feminina. Estou bem vindo. E não dá vontade de você pegar e já colocar no pé e sair, né? Nossa, aí ia andar bastante para ficar confortável. Obrigada, viu, Jéssica? A Solange agora. Nossa, que lindo. Isso é confortável, que é uma delícia de usar, Cláudia. Exatamente. Um sapato assim, você não sente, olha. E a mulher fica chique num sapato assim, não fala. Olha, fica poderosa, não fica? Sapato de... Vou roubar a ideia do que você fala dos homens ricos. Essa é uma sandália... De mulher rica. De mulher rica. É verdade. Rica e de bom gosto. Porque é um sapato maravilhoso. Olha só, gente. Olha como ele é todo cortado. A laser, né? A laser, exatamente. Olha só. Então, assim, tem um diferencial. Ele é todo furadinho, o seu pé vai respirar confortavelmente, entendeu? Também tem, vou repetindo mais uma vez, a história do lacinho, entendeu? Que não pode faltar, né? E sem falar também, cara, da bolsa. Olha a bolsa, nesse verde, aquela história que você fala assim, sapato não precisa combinar com a bolsa, né? Não, você pode combinar. A mesma cor, né? Não, não precisa, né? Não precisa. Então, assim, o verde é uma cor de super tendência, também é um tamanho ótimo. Essa já tem um tamanho um pouco maior, né? Então, assim, dá para aquela mulher que gosta de levar a vida na bolsa. Como todas nós. É que a gente gosta de hora levar a vida, hora meia-vida, tem que ter várias, entendeu? E esse verde fica lindo com jeans, com preto, com marrom, com branco. Chiquérrimo, olha só. Num tom desse bege, muito lindo. Obrigada, Solange. A Bruna agora. Ah, e essa faz um sucesso tremendo também, essa partida. Faz, esse é o campeão de venda. Todo mundo entra lá e pensa. Linda, né? Olha só, que graça. Olha, que lindinha. A gente levou essa coisa do tecido, né? Para o calçado, né? Ele é um tecido todo floralzinho, com flor, né? Que deixa, faz um diferencial na sua produção com qualquer roupa que você usar. Mas eu não sei que nome que se dá essa pontinha, mas essa pontinha de sapatilha é tão bonitinha porque ela é viradinha para cima e é estruturadinha. Olha que linda. E ele tem uma flexibilidade, assim, você fica super confortável. O saltinho dela, olha, é um salto mais assim, que é uma graça também, entendeu? E não tem como você... Essa você tem que ter no teu armário. Tem mesmo, é linda. Você fica facílimo de você combinar as coisas e usar. Como você diz bem, combina com calçadismo, uma calça branca, com saia longa, saia curta, com tudo. Sempre lembrando, aqui eu vou pedir para ele mostrar o cartão aqui, ou você pode passar em qualquer uma das nossas lojas, levar o seu CPF, o seu RG, em cinco minutos você faz a sua ficha e você já sai comprando em dez vezes fixas. Melhor que isso, impossível. Dez vezes fixas, impossível. É verdade. Obrigada, Bruna. Bruna, né? É. Agora, Nayara. Olha essa. Que bolsa poderosa. Vamos começar pela bolsa. Gente. Olha só que linda. Olha essa bolsa, que cor mais linda, gente. Esse é um vinho, entendeu? Que chique. Aí eu vou pedir, empresta aqui uma bolsa, um minutinho para mim, só um segundinho, rapidinho. Aí, empresta que a gente não devolve mais. Olha aqui, você viu? Sabe aquela famosa bolsinha que você põe as suas moedinhas, entendeu? Mas menino, olha o toque dessa bolsa, desse couro. É. Ai, que delícia. É macio, né? E você viu que todos os fechinhos têm... Ai, o que é isso? Olha, tem bolsa até aqui embaixo. Ah, é um extensor. É, olha aqui. Quando a gente quer levar mais coisas, tem um extensor. Você vai abrindo aqui, olha aí, ó. Que chique. E tem esse do lado aqui também, ó. Ah, esse é outro compartimento para a gente colocar celular e chave de casa. Olha que lindo. Muito bonito, hein? E com uma alça aqui, você também consegue deixá-la um pouco mais curta, um pouco mais longa. Muito bonito. É maravilhoso. E sem falar nessa sandália. Olha, que luxo. Vou pedir para ela subir um pouquinho, só a saia para a gente mostrar. Ela também é naquele tecido estampado, entendeu? E ela prende só no tornozelo. Então, se você fica com o seu pé todo livre, olha lá, tá vendo? E só apresenta. É um modelo exclusivo que a gente... Tem um zíper atrás. É, aquele que a gente fala. Que linda. Tá perdendo hora, abre o zíper, fica super fácil de colocar. E bem certinho no pé, né? Muito linda. Eu vou pedir para todos entrarem, para a gente lembrar um pouco do que a gente encontra na Pontal. Eu digo um pouco, porque indo pessoalmente na loja, você encontra não só essas peças lindas, mas outras tantas, do vovô até a criança. Todos bem calçados, com cintos fantásticos, bolsas legais também. Pega o endereço de uma loja Pontal mais próxima a você. A gente tem Pontal em São Paulo, em Guarulhos, em Osasco, no ABC, Baixada Santista, Campinas, Sorocaba, Suzano, Tá Bom? Da Serra, a mais nova loja da Pontal, lá no Shopping Tatuapé, né, Cláudia? Lindíssima, a loja grande, tem tudo. E sempre lembrando que agradecer a Cais Brasil e a Dicas Biju. E também do nosso cartãozinho aqui, que é o que você pega o seu CPF, seu RG e dez vezes você faz rapidinho. Dez vezes fixas. E o telefone 0800 17 23 55, site pontal.com.br. Obrigada, Cláudia. Quinta-feira você está de volta. Oba, que bom. Beijo.